Mensageiro Hayad, MC Tiozinho, 2016, Lamentável. Seres humanos, grana, poder, traições, golpes, todo mundo atrás dessa merda. Muitos se matando por essa merda, se acabando por essa merda. Que merda que é essa? Você deve estar pensando, dando risada, esse cara tá louco, tosco, cheiradão, doidão. Não tô não. Você também está caminhando para este mundo da ilusão. Aonde iremos parar? Todo mundo se matando por causa dessa merda. Coisa do cão. Ilusão. Mulheres se vendem por causa dessa merda. Traficantes matam por causa dessa merda. Filhos agridem pais e mães por causa dessa merda. Corrupção, vereadores políticos, homens de Deus, que dizem que são de Deus, brincando com Deus, se matam por causa dessa merda. Por causa dessa merda. Por causa dessa merda. Aqui eu sinto o cheiro da droga. Da prostituição. Da enganação. Homens que falam que é de Deus, enganando aqueles que querem ser um verdadeiro cristão. Mulheres se prostituindo por causa dessa merda. Mulheres se prostituindo por causa dessa merda. Crianças na droga por causa dessa merda. Corruptos por causa dessa merda. É lamentável. O mundo está caminhando num caminho obscuro, triste, sombrio. Aonde acabou o respeito, acabou o temor a Deus. Acabou o temor de um ser humano para com o outro. Tudo por causa dessa merda.